O ensino profissionalizante tem sido bastante procurado pela população em geral como uma forma de se qualificar para o mercado de trabalho. A ESCOLÉGES tem ofertado cursos em diversas áreas de atuação e por meio da modalidade de ensino à distância, a instituição de ensino do poder legislativo pôde alcançar um número ainda maior de pessoas. A educação profissional no Brasil é uma das principais apostas para a melhoria da competitividade da indústria brasileira e cada vez mais as empresas buscam por profissionais qualificados. Hoje o mercado está bem diversificado no ramo profissões. Então o que a gente sempre indica para os profissionais, para as pessoas que estão buscando a recolocação no mercado, é que elas procurem se especializar em diversas áreas. Ela não seja um profissional específico só em uma área. Então quanto mais custos a pessoa tiver, na área de marketing, na área de administração, na área contábil, conta muito para o mercado. Então hoje o mercado procura profissionais multi, que a gente chama, são os profissionais que têm várias áreas de atuação. Catiane Carvalho é consultora na área de recursos humanos há 12 anos. Ela explica que a escolha do currículo influencia na hora de concorrer a uma vaga de emprego. Existem três tipos de currículo, que a gente considera. Que é o currículo tradicional, que é aquele currículo com papel, feito em ordem. E também tem aquele currículo que é o currículo chamado currículo criativo, que é aquele com foto, é o currículo mais colorido, ele tem um design. Mas a gente sempre pede uma atenção para o currículo criativo, que ele não é tão bem visto quanto o currículo tradicional. Por quê? Porque depende muito da empresa, depende muito da área, que a pessoa vai entregar aquele currículo. Os dados do mapa do trabalho industrial, que é elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, constatou que o Brasil vai precisar qualificar 10 milhões e meio de trabalhadores nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento. Isso somente em 2023. A Escola do Legislativo, programa da Assembleia Legislativa de Roraima, participa de forma ativa na qualificação de profissionais, ofertando cursos de capacitação para a população de forma presencial. Em 2020, com a pandemia, as colégios aderiam à modalidade de ensino à distância, que permite mais acessibilidade. A modalidade EAD entrou como um gancho aí, né? E ela veio hoje para ficar. As pessoas gostaram do EAD, o EAD é prático, é uma forma das pessoas se capacitarem no melhor horário, que elas escolhem o horário delas, elas não têm que estar fazendo deslocamento até um local, elas podem estar se capacitando em casa, no trabalho, na escola, aonde que ela estiver. E ela tem ainda a ferramenta que ela pode estar assistindo também offline. Ela baixa as aulas, as aulas ficam disponíveis durante 30 dias, que é o período que ficam disponíveis as aulas, e ela pode estar assistindo a aula offline. Em janeiro de 2023, a Escola do Legislativo abriu vagas para 27 cursos na modalidade EAD, o que gerou um recorde de inscrições, já que a vontade do público de se qualificar aumentou. Houve um recorde e nos surpreendeu bastante, porque foi um número bem significativo, né? Nós tivemos mais de 34 mil inscrições. Passou de longe a expectativa. É, a qualificação é sempre bem-vinda, né? E o mercado de trabalho cada vez mais acirrado, ele quer contar com pessoas mais qualificadas. não pode ficar com as minhas aciradasddas, já que elas passam em uma cidade ou seja, e os dois podem mostrar um encontro.